Oi maravilindas e maravilindas, tudo bom? E o vídeo da vez é top 5 e eu vou falar um pouco sobre as minhas bases favoritas Minhas 5 bases favoritas E se você quiser saber quais as minhas bases favoritas é só continuar assistindo o vídeo comigo Vamos lá? Então, eu vou começar São 5 bases, mas eu vou começar pelo... Eu trouxe também meu BB Cream, que eu amo E eu resolvi falar um pouquinho também dele Tá? Ó, eu uso o BB Cream da L'Oreal Esse daqui, o meu é o Clara E eu amo, 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 já tá acabando Eu amo porque você tem proteção solar Eu fiz resenha dele no blog E eu estou amando, continuo amando É, com a maquiagem rápida Às vezes quando eu vou maquiar de manhã, tô com a cara de sono Preguiça de fazer alguma coisa muito elaborada E também pra não parecer muito pesada de manhã Eu passo ela, fica ótima, fica bem sequinha Fica protegida Eu passo protetor solar também Na maioria dos meus trabalhos de manhã eu vou trabalhar externa Então eu passo protetor solar E ele fica um acabamento muito bonito, muito bonito E eu amo essa base, esse BB Cream, tá? Então não é o do top 5, mas eu quis falar um pouquinho dela também Então eu vou começar com a minha primeira base favorita Que eu amo, tipo assim, todas que eu trouxe eu amo Só as minhas favoritas Mas eu vou começar pelas primeiras e tal Até... Então, minha primeira base que eu fiquei apaixonada assim É o primeiro uso Que eu não conhecia muito a marca ainda E eu usei pra testar E eu fiquei apaixonada Quando eu usei a primeira vez, assim Em Love Que foi a Beige 1 Da Mary Kay, a Time Wise E eu fiquei muito apaixonada E ela rende muito, muito, muito Essa tem a cobertura mate Ela tem a cobertura mate É pra pele seca A minha pele é seca Mas eu hidrato bastante Porque eu gosto de usar a base mate Eu não gosto muito de usar a base pra pele Pra pele seca Com óleo Porque, eu não sei Eu não me sinto bem Eu gosto de usar pra pele seca Mas, é... Eu gosto de usar a base mate Pra pele oleosa Mas eu hidrato muito, muito, muito Minha pele Pra ficar um efeito legal Então, essa é a minha primeira base Que eu amo muito Time Wise da Mary Kay, Beige 1 E a segunda que eu... Tipo assim, eu também sou apaixonadíssima Díssima, díssima, díssima Díssima, díssima Sou apaixonada por ela Que não custa muito caro E eu usei a cobertura dela Eu fiz resenha no blog dela Também E a cobertura é maravilhosa Ela tira imperfeições Tipo assim, dá um... Ela é anti-imperfeições e anti-brilho Ou seja, é mate E eu usei também Fiquei apaixonada Que é essa Pure Makeup da Maybelline Eu fiquei de comprar o pó compacto Eu não comprei E às vezes eu uso a base E não uso pó compacto Por isso que eu gosto da base mate Que às vezes não precisa usar pó compacto E essa daqui eu amei A minha cor é a beige claro Eu uso muito, tá? Tipo quase vazio E dá um efeito maravilhoso na pele Parece que você fez... Esticou Então eu amei essa daqui E acho que ela foi R$29,90 Muito boa mesmo E a terceira Que eu amo muito É essa Estude Sculpid Sculpid Fundação Da Estude Sculpid Da MAC Que é a minha NC20 Que eu amo Ela já é pra pele seca mesmo Mas eu... Dá um efeito muito bom Eu gosto muito Mas não uso muito ela Tipo, eu uso mais as outras do que ela Às vezes eu esqueço Mas eu amo essa base Tá? Acho que eu deixo mais Quando eu quero fazer a cobertura mais forte Mais pesada Porque ela cobre bem Então aí eu uso ela Mas eu amo essa base também A outra que eu fiquei em love Principalmente Tipo assim Eu gostei da cobertura dela Mas também Amei o cheirinho É muito cheirosa essa base Que é a A1 É a A1 A Da quem disse Berenice E essa também é mate Todas as minhas bases são mate Muito cheirosa E o aplicador dela é assim Que aperta Solta o pump na mão E eu amo aplicadores assim Acho que é só essas duas Só essa que é assim Das minhas bases E eu gosto também do aplicador dela E do cheiro E a cobertura também é bem boa Eu gostei Tem um pouco... É um pouco parecida com essa daqui A cobertura dessa daqui E eu amo essa base também E a quinta e última É uma que eu falo pra vocês Eu vou fazer resenha Já preparei Resenha do blog dela Que eu falei no vídeo de comprinhas E já testei bastante Inclusive estou usando ela E o legal Você tem que agitar bem As de usar Ele dá uma diferença grande Você fazer isso Tá? E é bom não usar Não acumular duas camadas Que ele vai ficar muito grosso Então não vai ficar legal Passar uma camada só Que ele já cobre bem Muito bem É só passar corretivo Se necessário for Mas eu gostei A única coisa que eu não gostei Que eu falei Foi desse aplicador aqui Que é bem aberto Mas não tive nenhum problema De derramar não Eu controlo Porque eu aplico no pincel mesmo Qual coisa eu devolvo E eu gostei Também tem as plaquinhas Que a gente aplica na plaquinha E eu gostei bastante É tecnologia micro flex Que é resistente ao calor Então ela dura muito mesmo Que é duração de 24 horas E eu gostei muito E não fica mancha Não mancha a roupa Tá? E amei 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 A minha nude light Essas foram as minhas Top 5 de bases Que eu super indico Que eu amo muito Eu sei que tem muitas outras marcas Que eu ainda tenho que conhecer Eu não tenho Mas essas que eu conheço Eu super indico Que eu vou falar Que eu já uso Repito Sempre reponho Que são essas bases E foram essas minhas 5 bases Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem mais top 5 de alguma coisa É só me deixar os comentários aqui embaixo Se você usa alguma dessa base Ou quer usar E quer saber mais informações sobre ela Deixe comentários aqui embaixo Eu vou adorar responder pra vocês Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou dá gostei pra mim Se inscreve no canal Pra me acompanhar os próximos vídeos Tá bom? Então super beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau